Muito boa noite, esse é mais um episódio de resenhas top de cervejas foda, hoje eu tô aqui com um sommelier, meu convidado, meu amigo, ele veio da Noruega, é o Matheus, ele fala somente japonês, porém ele é um sommelier muito requisitado aqui na Noruega, Oi Matheus, a gente vai falar um pouquinho sobre as cervejas agora, eu vou mostrar as cervejas que a gente trouxe e um pouquinho dos copos também, bom, a primeira cerveja é uma cerveja Curupira, é uma cerveja APA, APA, podem ver aqui, American Pale Ale, é uma cerveja com pimenta rosa, falaram que ela vem da Mata Atlântica, foda-se, agora a segunda cerveja é a outra Curupira, a gente vai tomar três da mesma marca que eu trouxe aqui de um rolê, Vit Beer, de Cambuci, que é uma fruta azeda, que parece uma espacionada, certo, muito bom, e a última cerveja, que é uma cerveja que eu não tenho ideia do que seja, também é a outra Curupira, é uma Season, Saison, de Grumichama, eu não tenho a mínima ideia do que é Grumichama, então se for merda a gente vai tomar merda hoje, bem divertido, e os copos que a nossa seguidora Márcia, ela mora em Itaquera, ela mandou pra gente os copos certos pra gente poder degustar essas cervejas, o primeiro copo é esse daqui, copo de São Gold, do Patolina, o copo do Simba, certo, que é um copo certo pra tomar cerveja de Grumichama, Grumichama, e o nosso copo clássico, que vai ser um presente pro meu querido amigo sommelier, que é esse copo aqui pra tomar cervejas também, então a gente vai fazer agora, mostrar um pouco sobre a consistência aí, antes, muito bom, A agressividade faz parte do sommelier moderno, então vou mostrar pra vocês aqui, primeiramente a pimenta rosa, tem que fazer a balançada, não sei porquê, mas geralmente faz a balançada, tá saindo espumas, ó É uma cerveja bem consistente, de cor de cerveja, podem ver aqui, tem uma cor bastante de cerveja, a segunda cerveja, vamos lá pra segunda, que é a cerveja de cambuci, vamos dar uma balançadinha nela também, porque ela tá com uma gosma no fundo, que deve ser o cambuci, Essa cerveja for verde vai ser mais divertido, não é verde, lá no meu cu, legal, ela é uma cerveja amarela, como qualquer cerveja no planeta Terra, porém dizem que ela tem cambuci, muito bom, você tá achando muito bom isso? A terceira cerveja é da Grumichama, que eu não sei o que é, eu vou pesquisar no Google depois, mas eu fiquei com preguiça, vou jogar pra vocês, dar uma olhada aqui, olha, é uma cerveja de cor, menos cor, olha, deu uma olhada aqui, podem ver, que a cor é uma cor menos, olha, Temos aqui a grande diferença, vocês estão vendo? Vocês estão vendo também? E a terceira cerveja, acho que eu pus um pouco, um pouquinho mais, legal, Matheus, você quer começar? Qual você quer experimentar? Pode experimentar? Então ele falou que quer experimentar primeiro a cerveja de pimenta rosa. Vamos lá, pode experimentar também, se você quiser experimentar agora a cerveja de cambuci, que no caso é essa daqui, fica à vontade. E a terceira cerveja, que no segundo caso seria a cerveja de Grumichama. Eu não senti o gosto do cambuci na cerveja, não sei porque disseram que tem cambuci, será que eu fui enganado? Bom, mas eu achei legal a cerveja, muito boa, e você, o que você achou? Eu acho que é muito bom, né? No Japão, eu gosto muito de beber uma cerveja, mas eu acho que é o Naruto que é o Dragon Ball, não é melhor. Muito bom. É isso aí, galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Se você tiver uma sugestão legal, por favor, conta pra gente. E é isso aí, muito obrigado. O que que era isso, Guilherme?